Música Ele já foi traçando, se não o exército segue afilhado Música Entre no quartel e soco o balavante em cera Mais um soldado de papel, mais um louco dentro do meu gol Música 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 Se você faria como resgadador Não vejo ele nem vou ler Se o coordenador vai guerrear Pois ele é seu depê Você vai guerrear Você tem que morrer Entre no papel Somos uma lavagem cerebral Mais um soldado de papel Mais um novo de metal Entre no papel Somos uma lavagem cerebral Mais um soldado de papel Mais um novo de metal Será que isso é um país Ou a privada O diabo Panelas sem comida E um plano cruzado Miseráveis que não podem me comer Compreender o seu direito De viver Com a visão do presidente aqui Da tela pra ser feio Nós vivemos um país de luto Os pobres matam, roubam e seguem Políticos e suas caras Dos céspedes Senadores são vagabundo Sabe o tempo de ficar E não temer o mundo Nós vivemos um país de luto Sabe o tempo de ficar E não temer o mundo Nós vivemos um país de luto Sabe o tempo de ficar E não temer o mundo Sabe o tempo de ficar Instruído da sociedade Repleto de problemas Submetido a lealdade de um corrupto sistema Trabalhando até a morte Pra parasita exandorante Jangado a própria sorte E servido aos governantes Lutar ou morrer, mas nunca se rende Lutar ou morrer, mas nunca se rende Isso é triste, mas verdade Você faz parte agora Da grande história Da humanidade Nunca mais desista De viver melhor Pois essa é sua vida E não podia ser pior Lutar ou morrer, mas nunca se rende Lutar ou morrer, mas nunca se rende Lutar ou morrer, mas nunca se rende Lutar ou jours C flagrant Queוז Mais Lutar ou morrer Que A CIDADE NO BRASIL 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 Ou como se levou a ter um motoru madegata Tchau, tchau, tchau Mata, tchau Mata, tchau Mata, tchau Esperar ou reagir A solução está poder Esperar ou reagir A solução está poder O salário já acabou No meio do meio Não tenho dinossauro Para continuar já nascendo Não tenho mais dinheiro Só me recordar Trabalho meu primeiro Vai cacer a minha fila É assim que eu vivo não pentei para nascer Marquei outra saindo que nem reto a HC Perdi as esperanças, acho que vou morrer Esperar ou ter um dia para ouvir o HC HC, HC, HC Sou alto e cora até morrer HC, HC Sou alto e cora até morrer HC, HC Sou alto e cora até morrer Comanda, que a gente vai fazer Para entrar no nível Comanagem Dica Outro Comanda Comanda Democil É Probeza Comanda Embrate Trilhe Dar Democil Pobres Minas e pobres Pobres Divide pobres Pobres Dima e pobres 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 Dima e pobres 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 Essa é a nossa situação A intenção faz aqui me demonstra A luz e designação Mas isso tudo nós já sabemos Abusando no passado Os militares tomaram poder Mas o que cometeram Tão atentado Foi apenas pra nos cumprir Onde? 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 Será que existe ainda uma esperança de paz para o mundo? Esperamos que sim, embora as recentes experiências nucleares realizadas por franceses e chineses insistam em provar o contrário O que se quer é alertar para o descaso com a vida humana em qualquer dimensão que ele se apresente Significa colocar a vida como um valor absoluto, acima de eventuais razões de estado O que se quer é alertar para o descaso com a vida humana em qualquer lugar A raça dominante de todos os governos levam guerras na diante, pois só querem o dinheiro A raça dominante de todos os governos levam guerras na deante, pois só querem o dinheiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A sua lembrança pode contribuir para evitar a repetição. A CIDADE NO BRASIL 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 Seja!